Música Construção Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Pendente, Tamba Serrem, Decisão Governo. Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manetelo Raffoen, participa em reunião Conselho Ministro e Palácio Governo, Quarta Neateten, Processo Construção Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Pendente, Tamba Serrem, Decisão, Se Governo, Rodihalo, Revisão. Tinan Koto, Hau Informa Onna, Katak, Processo Nei, Sei Pendente, Helo, Revisão, Se Governo. Hau Labela, foi informação quando a ato construi, que ela construi. Mas o to atende, Katak, Processo Nei, Pendente, Helo. Hau Labela, Seidão, Tauva, Edião, Cancelo. Si damos, Katak, Continua. Mas veja, Itaheim, Processo Retorno. Compromisso será, neve, halo, e fin do mandato do governo Itaheim, No loz, ne lavele halo. Ne Ida. Segundo, Itaheim, Pong. Ato construí, Aeroporto Nei, Ho, Os An, e Préstimo. O governo precisa fazer uma avaliação. Não tem decisão, mas a Rússia não tem decisão, mas o governo anterior, não tem decisão. Mas se o governo vai atuar, não tem decisão, o processo que a decisão precisa fazer uma avaliação e a governação anterior, não precisa fazer uma revisão, então tem que fazer uma revisão. Não tem que emprestar. Não tem decisão, não tem decisão, implementa quando é decisão. O processo de revisão, se o governo se pronuncia para o público. Foi na Laisne, Presidente da República, José Ramos Horta, o governo Atulabela demora processo de construção no aeroporto internacional, Nicolau Lubato, não precisa fazer uma revisão, mas o acordo contrato com a companhia nebema que a construção no aeroporto referente. Equipa Cobertura, GMN.